Oi gente, sou a Raquel Lacerda da Sua Casa Digital e hoje a gente está aqui em Lebron, a Fran de Melo Franco, um apartamento completamente reformado. 100 metros, 4 quartos, uma gracinha, é entrar e morar, nada para fazer. E ó, detalhe importante, tá? Totalmente indevassável. Então, vambora para o vídeo que eu já me estendi muito. Começando por aqui, ó, a entrada social. Aqui na frente tem uma marcenaria, tudo é armário aqui. É armário. Aqui, aqui para baixo e, enfim, ela aproveitou cada cômodo, cada espaço que tinha possibilidade, temos um lugar para guardar alguma coisa. Mesa de jantar grande, tá? A gente está falando da mesa quadrada de seis lugares. A mesa bem grande, bem confortável. Se você não quiser a mesa quadrada, quiser a mesa retangular, cabe. Ou seja, tem um espaço muito bom aqui na parte de jantar. O Fê aqui, eu nem vou mostrar a resta da sala, agora eu vou entrar direto aqui, ó, porque logo aqui tem o primeiro quarto que ela usou para escritório, tá? Então tem um sofá cama aqui, tem uma estação de trabalho, fiz para tu rodar, roda a tua. Mas é um quarto, tá? Tem um armário todo aqui completo, ou seja, é só jogar uma cama aqui. Se quiser manter o escritório, se não quiser pode tirar aí, dá, colocar uma cama de casal. Mas é um quarto e um bom quarto. Agora eu vou continuar a passar, me empolguei, fui direto para ali. Preste atenção, mais armários. Aqui ela fez de lociero, tá vendo? Mas tem três portas para dar suporte, né, para essa sala de jantar. E aqui tem um estar. A sala é bem retangular, tá, gente? Mas conseguiu fazer uma divisão bacana. Todas as maçonarias fixas ficam e tem algumas coisas que podem ser negociadas, sim. Então temos um estar aqui também, bem confortável. E olha que legal, ninguém aqui na frente, tá? Então difícil isso na Zona Sul, né? Se não for orla, a gente vai contar um ou dois casos que a gente realmente tenha ou orla ou lagoa. Fora disso, a gente vai ter essa vista livre, se tem um vizinho verdadeiramente da parte da frente. Porque ali está o clube, né? Então não sobe nada, temos árvores. Vamos lá para outros partos, vamos. E para cá a gente vai chegando aqui na área íntima, tá vendo? Arthur teve que voltar de posição com o espelho aqui atrás. Banheiro social para atender dois quartos, mostra, Arthur. Aqui está o primeiro quarto. Está lindo, uma gracinha pintada de rosa. Mas se você não quiser rosa, a gente troca a cor. Mas está uma graça, o papel de parede é uma gracinha. Vai lá, Arthur, mostra. E aqui estou entrando no terceiro quarto. Gente, aqui temos uma fase, adoro essa fase, porque só quem é mãe sabe disso. A mutação deixou de ser bebê e está virando uma criança, por isso temos essa cama minúscula. Mas se tirarmos tudo isso aqui, cabe uma cama de casal. Detalhe importante é que os quartos também dão para as árvores, tá vendo? Porque Zona Sul, geralmente, quando você consegue alguma vista, você vai ter na parte da frente do apartamento. E geralmente os quartos acabam ficando virados para o prisma do prédio, para um paredão, para outro vizinho. E nesse caso, não. Está virado para as árvores, então tem que dar uma sensação de liberdade muito boa. E aí, vamos saindo daqui e vou entrar para a suíte. E a suíte ficou um escândalo. Ela deu uma diminuída naquele quarto que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Por quê? Por um objetivo nobre. Fez um closet, mas antes do closet, vou mostrar o banheiro. E aqui, olha que bonito que ficou esse painel, está vendo de Corrêa. Tem outra porta, né? Abre, cara. Temos outra porta, eu nem sabia. Peraí, deixa eu encarar o banheiro. Deu tudo certo, gente. Eu que sou uma pessoa de tabanada, é isso. Enfim, o closet, olha o tamanho desse closet. Muito bom, espaço para tudo, armário até o teto. Tem lugar para mala, está vendo? Closet realmente, e de uma organização que eu vou te contar, invejável. E aqui também, ó. Vista para a rua. Não tem ninguém grudado em você. Ou seja, minha gente, o apartamento é excelente. E se você está achando que tem só esse closet aqui, não. Porque ele também aproveitou o canto e tem mais armários para cá. Então, pensa comigo. Ficou um apartamento de 100 metros, com 4 quartos. E que está espaçoso, bem cuidado, bem dividido, com armário para tudo. Cabe uma família tranquila aqui de 3, 4 pessoas. Facilmente, ninguém se esbarra com ninguém. E agora, cozinha. E aqui, gente, cozinha, ó. Porta de correr. Ou seja, tudo ficou otimizado, está vendo? Os espaços que teve um aproveitamento. Foi projetado por um arquiteto. Então, eles aproveitam cada centímetro de apartamento. A entrada de serviço aqui. Tem esse móvel aqui que dá suporte aqui, né? Para material, enfim, eletrodoméstico. Mesinha pequenininha aqui para as principais refeições. A cozinha é uma cozinha mais estreita, mas é uma cozinha que você não fica faltando nada. Tem espaço para tudo. Geladeira grande, está repleta, ó. Tudo isso aqui é porta de armário. E aqui, emenda com a laundry. Vou até abrir aqui, gente, ó. Janelão aqui, ventila tudo também, tá? Se você quiser colocar um vidro aqui, ó. Coloca o blindex aqui e aí faz a separação da área de serviço. E a gente tem essa dependência completa. E é isso, gente. Apartamento bom, né? Vai vender rápido. Todos, olha que eu não falo isso em todos os vídeos, hein? Todos os vídeos que eu digo, vai vender em uma semana, vende. E esse aqui é um deles. Então, se você está procurando apartamento nessa região, entra em contato com a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp. faz sinal de fumaça e vem ver esse apartamento. Porque vai ser assim, ó. Apartamento reformado, preço bom, móveis de qualidade é aqui. Enfim, o meu melhor. Muito obrigada e vamos embora para o próximo. Até Vô. Transcrição e Legendas Pedro Negri